Daí, ó, reto também, assim, né? Esse é mole, esse é fácil, esse é moleza. E é importante entrar no arauto pra você dar mais dano na torre, porque senão... Opa! Ele vai pra outro lugar, ele vai pra outro lugar. Vai sim, pô, relaxa, tá indo já. Ai, Jesus! Tá indo, relaxa. Alguém caça a CNH do coreano. Que é isso? O cara veio pra trás, bateu na parede. Meu Deus do céu. NT. Não... Já caiu de quase morrendo aqui. NT, ele tem...